E um motorista de 53 anos ficou ferido ao perder o controle da direção do veículo e bater contra o meio-fio, às margens da BR-116, no local conhecido como Curva do Eucalipto. Segundo os socorristas do Resgate União de Santa Bárbara do Leste, o condutor disse que chovia na hora do acidente e que, ao entrar na curva, o veículo rodou na pista. Ele se queixava de fortes dores no braço esquerdo e nas costas, sendo levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O motorista estava sozinho nesse carro de cor branca.